Dá-me, Senhor, uma noite sem pensar Dá-me, Senhor, uma noite bem comum Uma só noite em que eu possa descansar Sem esperança e sem sonho nenhum Por uma só noite assim posso trocar O que eu tiver de mais puro e mais sincero Uma só noite de paz pra não lembrar Que eu não devia esperar E ainda espero O que eu tiver de mais puro e mais sincero Por uma só noite assim posso trocar O que eu tiver de mais puro e mais sincero Uma só noite de paz pra não lembrar Que eu não devia esperar E ainda espero O que eu tiver de mais puro e mais sincero Que eu não devia esperar E ainda espero A CIDADE NO BRASIL